Música Tudo começou naquela noite Quando sem querer nos encontramos Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós voltamos Quando de repente quase sem querer Você me beijou e eu beijei você E a partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, deliciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, deliciei E agora estou tão dependente do teu corpo Tudo terminou quando percebi Eu vi que somente eu estava amando Tudo o que eu achava lindo Pouco a pouco foi se transformando Eu vi que era apenas fantasia E o que eu pensava ser amor E o que eu pensava E a partir daí tudo foi tão bom Me entreguei, deliciei Me entreguei, deliciei E agora estou tão dependente do teu corpo E agora estou tão dependente do teu corpo E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei Ai eu gostei, do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, deliciei E agora estou tão dependente do teu corpo E agora estou tão dependente do teu corpo